Aí que mora o perigo, aí que eu perco as partidas, já sei a consequência, mas eu tô indo, é isso. Filho, vem comigo porque cheguei na divisão mais difícil do WeFoot. Eu sempre falo, chegar na segunda divisão, fácil, moleza, passar da segunda divisão que é o bicho, filho. Vem comigo porque vou iniciar essa segunda divisão junto com você. Lembrando que nas últimas seasons eu peguei a divisão off, mano, bem mais fácil, bem mais tranquilo. Mas agora vou tentar pegar em vídeo, outra vez, igual eu fiz na primeira season lá no WeFootball 2022. Vem comigo porque plano de jogo e essa é minha equipe. Você já tá ligado, você já tá ciente quais são os jogadores que tem aqui e esse é o momento. Vou jogar as três primeiras partidas, não vou fazer dez partidas em um único vídeo. Vou jogar as três primeiras partidas. Se a gente for bem, depois eu continuo. Se a gente não for bem, deixa pra lá porque essa daqui já tá praticamente encerrada. Vem comigo e vamos jogar três partidas. Passa raiva contra os caras da quarta divisão, filho. Vou dar primeiro. Vem comigo. Lembrando que nessa season eu já tentei subir pra primeira divisão. Ficou faltando, se eu não me engano, foi dois pontos. Depois disso eu não tentei. E agora é o momento de tentar pela segunda vez subir. Cara, vamos tentar da segunda. Cara de uma barrinha. Mano, vou cancelar, filho. Não vou arriscar em um cara de uma barrinha. A Konami insiste em mandar o mesmo adversário. Então, fazer o quê? Vamos pra cima. O cara tá na segunda divisão. Tem um time forte. Quer dizer, hoje em dia, 2.700 de força é o padrão, filho. É o padrão. Beleza. O time tá... É... Vamos ter que jogar aqui. Já caiu ali pra 98 de over. O negócio com a Labar, mano. Tem uma proficiência muito ruim. 70. É o mínimo pra você jogar. Tá aí. O time do meu adversário. Três zagueiros. Dois centravantes. Ó, quem sabe usar essa formação com esses alas, mano. É chata pra caramba, filho. Vamos ver se a gente não pega muita pressão. Por cima do nosso adversário. Mano, espero que não trabe, filho. Só isso. Só isso. Jogar a segunda divisão já é difícil. Jogar com o cara lagado é praticamente impossível. Praticamente entregar... O que que é isso? O que que aconteceu aqui? Isso. Bora. Esse cara vai ser chatinho, mano. Nesse estilo de... Opa. Ah, mas aí não, cara. É a cada passo bizonho, cara. Tá travando, mano. Não tá travando pouco, não, filho. Ó, lá. Aqui, ó. Chuta. O que? Mano, o que que aconteceu aqui? O que que aconteceu? O que? Não. Travou e o cara ainda defendeu, filho. Brincadeira, Marreco. Lá. Pô, me... Hum, quase. Aqui, ó. Bora. Pra cima. Ah, era no Rabiô, mano. O Rabiô abriu muito bem. Rabiô. Bora. Neymar. Falta. É isso, mano. É agora. Esse é o momento. Bora. Nossa, a curva foi no meio, mano. Nossa. Tá aqui. Se colocar aqui, já era. Some. Fala do some. Diz que o cara é ruim. Bora. Bora. Aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Como é que tu demora tanto pra dar um chute desse cara? Vai lá. O menino. Vai lá. Matalos. Ó, o pastinho por cima. Bora. Aqui. Não. Não. De uma coisa é fato. A segunda divisão é muito psicológica. Você começa a errar. Você erra cada vez mais. Porque o tanto de chance que eu acumulei aqui. E errei todas. Segundo adversário. Três. Duas barrinhas. Opa. Terceira divisão. Ai, que moro. Perigo, mano. Na moral. Jogar com esses caras de divisão mais baixa é pior do que jogar com a sua divisão. É isso. O time do adversário tá aqui. Joga com ponta. Três. Atacante. Rápido. Temos aqui o menino. Se esses partidos for lisinho, mano. Vai ter. Dá graça, né? O autoblocker já é uma coisa muito apelão. E parece que na segunda divisão tudo pega uma proporção muito maior, Fih. Aqui, ó. Beleza. Tá aqui, ó. Vamos ver o que esse cara vai fazer. Opa. Deu o passo errado. Travou. Aqui, ó. Com o Nigue. Não. Tu gira o teu corpo, mano. Pra tu fazer eu jogar. Caraca, velho. Meu jogo tá travando demais. Olha isso. Nossa. É praticamente impossível. Vamos lá. Nossa, mano. Aí você me pergunta por que eu não tento chegar à primeira divisão, né? Cara, eu só pego partidas como essa, Fih. Vamos ver aqui, ó. Matar os. Olha isso. Como tá travado. Vamos ver aqui, ó. O que o cara vai fazer aqui? Caraca, o cara mandou um passe altão, Fih. Beleza. Vamos, ó. Lá. Vamos ver aqui, ó. Luminig. Bora. Luminig. Velocidade, meu jovem. Tu tá cansado, mano. Isso. Bora. Aqui, ó. Mano, esses caras parecem que tão mortos de cansados na hora de dar um passe, filho. Isso. Vamos. Luminig. Bora. Aqui, ó. Como é que tu faz isso, mano? Mano, esse... Cara, eu não... O jogo de vocês trava, porque é impossível você chegar à primeira divisão do jeito que tá o meu jogo. Mano, é sempre assim, cara. Os caras da internet vêm aqui, arrumam, dizem que ficou legal. Eu faço as outras coisas na internet, tranquilo. Não tenho problema. Aí eu venho pro eFootball e acontece isso. Outro adversário com duas barrinhas. Tá aí. Meu time veio pra jogo. O time do meu adversário joga com ponto também. Mano, meu adversário... Eu não ligo pro adversário. O negócio é... Roda liso. Lá vou eu. Vamos lá. Lucas Fernandes. Beleza. Lucas. Velho. Goleiro. Se tu leva um gol daí, cara, eu ia te vender, filho. O negócio agora é parar esse escanteio, filho. Já sabe que foi de EF, né? Aqui, ó. Tô falando. O negócio é parar o escanteio. Sempre essa bola sobra na entrada da área. Beleza. O menino. Mano, só quero que o Rodilhese, filho. Rodilhese. Ó. Lá. Menino. E, ó. Alisson. Beleza. Messi. Messi. Hum. Se eu não tivesse tentado dar esse corte, filho. Se eu tivesse só tentado jogar limpo. O negócio é que você tenta o passe, o passe não sai. Simplesmente... Olha isso, mano. Como que tá travando. Cara, eu não sei mais o que fazer, velho. Eu não sei, mano. Beleza. Vamos ver aqui, ó. Tirar a bola do pé, cara. A gente tá dando passe pra tirar a bola do pé. Bora. 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 Aqui, ó. O negócio é... Oh, botei muita... De perto, mano. Não dá. Beleza. Bora. Opa. Menino. Aqui, ó. Vai. O quê, mano? Era só pra tu chegar tocando. E tu faz isso. Bora. Menino. Aqui. Vamos. Glória. Uh. O primeiro gol da segunda divisão, filho. Comemora. Tá aí. Vamos. Beleza. Vamos pra cima. Aqui, ó. O negócio é... Pega o Rodrigo. Ó, o cara vai tocar aqui. Opa. A gente sabe o que o cara vai fazer. O negócio é pegar. Messi. Por que que tu vai dominar aí a bola, filho? Em vez de só... Me... 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 Olha... Tá, mano. Como é que você joga desse jeito se você não consegue fazer porcaria nenhuma no jogo? Olha isso. Olha isso. Olha isso. Vai lá. Me... Beleza. Ó, Me... Me... Bora. Aqui, ó. Hum... F. Por isso aqui. Bora. Lá. Hum... A realidade de quem joga é a Liga e Futebol. Tá aqui. Ah, não. É por isso que eu falo, filho. Pra que que eu vou jogar a Liga e Futebol se o jogo não... Cara... Para. Acabou. Tá aí. Eu falei que ia jogar três partidas, empatei duas e perdi uma. Mano, essa é a minha realidade jogando Liga e Futebol. Mano, eu não entendo. A galera fala. Você só precisa da sua internet pro jogo rodar liso. A minha internet, aparentemente, é uma internet boa. Mas quando eu venho pro eFutebol, mano, é uma porcaria, filho. Na moral. Eu não sei. É impossível você jogar partidas com lag e fazer alguma coisa. Na minha opinião, foi um grande resultado eu jogar e empatar. Essa última foi só a consequência de tanto lag. E a realidade é o seguinte. Eu não sei se eu vou continuar jogando Liga e Futebol. Cara, eu já tentei fazer de tudo. Os caras da internet já apinharam aqui várias vezes. E na teoria, arruma. Mas quando eu entro no jogo, é isso que acontece. Lag, lag. Se eu perdesse o menos pro adversário, tipo... O cara joga bem. Beleza. Sem reclamações. Mas eu perco pro meu próprio jogo. Tipo... É impossível jogar desse jeito. Desculpa o desabafo, mas... Cara, tá complicado. Vejo você no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu. Fui.